Tenho visto algumas pessoas falarem que o impeachment traz instabilidade, né? São os famosos mais ou menos, né? O cara não tem coragem de se posicionar pelo impeachment do Bolsonaro, mas aí diz o quê? Não, eu tenho minhas críticas, é, ele realmente traiu algumas pautas ali da direita e tal, né? Eu elogio quando acerta, critico quando erra, né? Como se fosse possível ficar assim, aí em cima do muro com um governo desse, né? Não, a gente poderia ter feito a mesma coisa com o governo Dilma, né? Não, vamos só elogiar que ela botou ali. E eu lembro as primeiras vezes que eu fui falar com o pessoal do mercado financeiro e defender o impeachment da Dilma, as reações eram, não, mas isso é muito radical, né? Isso é um absurdo e tal. A gente até não gosta do PT, não votamos no PT, a gente não queria que ela tivesse ganhado. Mas agora colocou Joaquim Levy ali, vai acertar a taxa de juros aqui, vai fazer uma pequena reforma da Previdência ali e vai ficar tudo certo, né? Vai ficar estável o mercado, vai começar a subir, beleza, todo mundo ganha dinheiro, né? Um pensamento muito mesquinho, né? Primeiro que é um pensamento que não reflete o avanço que o país precisa, né? Então não interessa se o país não está fazendo reformas estruturais e estruturantes para crescer pelas próximas décadas, né? Para deixar um país melhor para as futuras gerações, né? Não interessa se a gente está tendo avanços institucionais ou não. Interessa se tem estabilidade no mercado para investir. Essa foi uma parte e um contato meu, né? Com elite financeira. E aqui eu não estou falando de todos, tá? Tem exceções, tem honrosas exceções. Mas que me deu a percepção, né? De que... De como, assim, a pessoa pode simplesmente ter dinheiro e no final das contas ser baixa. E no final das contas ter uma mentalidade pequena. E no final das contas, assim, ter uma mediocridade de pensamento, de raciocínio, de visão de país maior do que gente que não teve a oportunidade de estudar em boas escolas, em boas universidades, em sair do país e morar fora e etc, né? Mostra muito do atraso que as elites financeiras, né? Elite econômica, como eu disse, com honrosas exceções, mas em regra uma elite que não se instrui, que não estuda, né? Que não é qualificada aqui. E infelizmente está ali por herança, né? Mais por a gente estar num país patrimonialista que mantém as suas castas ali do que efetivamente porque ele fez alguma coisa extraordinária na vida que fez com que ele se destacasse entre os outros, né? Muito bem. Dito isso, vamos partir para o debate de hoje, né? Do impeachment de Jair Bolsonaro. Não, está avançando um negócio aqui, um negócio ali, né? Uma lei cambial, uma autonomia do Banco Central. Então tá bom, vamos ficar satisfeitos, né? Não está andando na reforma administrativa. Reforma tributária mais piora o sistema do que melhora. Mas tá tudo bem, tá lá o Paulo Guedes e tal, tá cuidando das coisas. Vamos lá. As duas experiências, as duas experiências de processos de impeachment pelos quais nós passamos mostraram, primeiro, períodos pós-impeachment são períodos de estabilidade política, não instabilidade. O impeachment vem para consertar, para dar um freio de arrumação para o país que está instável politicamente e precisa dar uma pausa nos acirramentos. E por que existe um período de estabilidade política? Porque quem assume no lugar do presidente da república, o impeachment, ele não é... Isso é uma palavra de um deputado do MDB que eu nunca vou esquecer, né? Uma frase de um deputado do MDB que eu nunca vou esquecer. O impeachment não é sobre derrubar um presidente da república. O impeachment é sobre substituir um governo por outro. Enquanto você não sabe qual é a composição da nova esplanada dos ministérios, quem vai ocupar os cargos de ministro, quem vai compor o próximo governo, você não derruba o governo atual, né? Essa é uma articulação política que passa pelo parlamento, pelo vice-presidente da república necessariamente. E, portanto, o vice-presidente da república, ele não é um sujeito popular. Ele não é um sujeito que sai com grandes perspectivas de reeleição. Geralmente é um sujeito de um perfil mais discreto, como era o Itamar, como era o Temer, como é hoje o Mourão. Bom dia! É um perfil muito mais discreto do que o do presidente da república, mais acanhado. Bom dia! É um sujeito que não tem vida eleitoral própria. E o fato de ele não ter vida eleitoral própria traz alguns benefícios. O primeiro benefício é que necessariamente ele precisa fazer um governo de composição. Ele precisa dialogar com o parlamento e formar um governo junto com o parlamento, tendo maioria na Câmara para trocar a sua agenda. E segundo, que como ele não está muito preocupado com a sua própria popularidade, ele tem coragem e, primeiro, se ele já tem a maioria, já é um grande avanço. Segundo, se ele tem coragem e se ele não tem o interesse próprio de se reeleger, ele tem coragem de promover reformas estruturantes que, ainda que tragam algum prejuízo para a sua popularidade no curto prazo, no longo prazo vão ser lembradas como reformas estruturantes que desenvolveram o país. O caso das privatizações, o plano real no governo Fernando Henrique, o caso da reforma da Previdência, no governo ainda Bolsonaro, primeiro mandado do governo Bolsonaro, resgatando o debate que o Temer já tinha colocado. A PEC do Teto, na época do debate do Temer era o fim do mundo, a apocalipse, o fim do serviço público e não sei o que, não sei o que lá. Já aumentou a verba para a educação, aumentou a verba para a saúde e, hoje, sempre a gente fala em quebrar o teto, em rasgar o teto de gastos, o mercado vai à loucura, né? Virou uma coisa tão estabelecida que é praticamente um dogma, né? De tão bem sucedido que foi e como trouxe mais eficiência na aplicação dos gastos públicos. É uma coisa que, para quem presta atenção para o orçamento, né? Fica muito simples, muito fácil de perceber como a alocação dos recursos melhorou, mas que a sociedade, de modo geral, só vê no longo prazo. Então, a gente tem esses benefícios de, primeiro, ser um governo de composição, um governo de calmaria, não um governo de tensão, não é um governo de conflito. Geralmente, eles são precedidos por governos de conflito, governo de tensão, como foi o governo Collor. Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. Como foi o governo Dilma, como está sendo o governo Bolsonaro. E mais do que isso, essa instabilidade política, essa maioria dentro do parlamento, esse governo junto com o parlamento, todos vocês sabem que eu sou parlamentarista, né? Mas isso não tem nada a ver com esse assunto aqui. Trata-se de ter maioria no parlamento para governar, né? Coisa que, em todo regime presidencialista, você precisa ter. Ter essa maioria consolidada num governo de composição. Tirar o interesse eleitoral do cálculo, né? Porque, ao mesmo tempo que ajuda o vice-presidente da República, assumindo a presidência, não ter interesse de reeleição para ele tocar boas reformas, o Congresso também está muito mais disposto a tocar reformas com um sujeito que não vai se reeleger. Porque, é claro, ninguém quer ser a azeitona da empadinha de outrem, de outros, né? Todo mundo quer ter o seu projeto eleitoral próprio e as disputas eleitorais dividem os partidos. Então, ninguém quer auxiliar nenhum presidente da República voluntariamente a fazer reformas se é o sujeito que tem chance de se reeleger e fazer parte de um outro projeto político que não o do próprio partido daquele sujeito que está votando junto com o presidente. O fato de você não ter um projeto eleitoral do sujeito que vai assumir é uma coisa extremamente positiva, que faz com que os partidos tenham boa vontade dentro do parlamento para conduzir essas reformas. E essas reformas, além da já citada estabilidade política, trazem crescimento econômico. Os dois períodos pós-impeachment que nós tivemos, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique e o governo Temer, foram períodos em que o país se recuperou de crises econômicas. Primeiro com a construção e consolidação da moeda, uma das conquistas mais importantes da história do nosso país no governo Itamar. E depois com a implementação da reforma trabalhista e da PEC do teto de gastos, que fez com que a gente saísse dos juros de dois dígitos absurdos. Inflação também, puxada pelo preço da comida, né? Lembra o governo de uma inflação ali batendo 10%, 18%, ela falando para a gente largar a carne e comer ovo. Muito parecido com o discurso hoje do Paulo Guedes e com a realidade que a gente vive de inflação de alimentos sob o Bolsonaro, né? E com a mesma justificativa de gastos descontrolados, de inflação fora de controle em razão de um governo irresponsável. O governo Temer trouxe controle de volta à inflação, à retomada do nosso tripé macroeconômico, a reforma trabalhista, que ajudou na retomada dos empregos também durante o período do seu governo ali, 2016, 2017, 2018, 2019 também. Vivemos muito do reflexo disso. E mais também, mais do que isso, além disso, a gente teve uma reforma estruturante para o ensino médio, né? Reforma do ensino médio, que deu mais flexibilidade aos currículos, para o aluno fazer um curso técnico, seguir na carreira, naquela linha de pensamento, naquela linha de matérias, de disciplinas, que tem mais relação com aquela profissão que ele vai seguir, né? Foi feito durante o governo Temer, mas está se consolidando aí, a pandemia, claro, paralisou e atrapalhou tudo, mas, muito em breve, o novo ensino médio vai ser obrigatório para todos os estados, todas as escolas do país, né? Que é uma mudança fundamental também, né? Fora os avanços em acordos internacionais, né? Em convenções, tratados, né? A imagem do Brasil para fora, tanto no governo Temer, como no governo Itamar, foram extremamente positivas, né? Uma diplomacia boa, uma diplomacia que priorizava, né? De fato, os interesses nacionais. Então, tudo que os períodos pós-impeachment nos trouxeram na história do país foram estabilidade e crescimento econômico. Não há porquê, não há razão, porque com o Bolsonaro deva ser diferente. O governo Mourão é necessariamente um governo de composição, o governo Mourão é necessariamente um governo reformista e é um governo que tem maioria no parlamento. Então, não há razão, mas preocupação. A instabilidade política e econômica que poderia ser causada já está sendo causada pelo governo Bolsonaro. É o próprio governo Bolsonaro que é a crise, que é uma usina de crises. Toda semana, uma bomba nova, uma proposta polêmica nova, um ataque a alguma instituição, alguma pessoa nova. Alguma coisa, né? Ele gera essas crises continuamente, porque ele sabe que, na parte administrativa, ele não tem capacidade de entrega, né? Ele não é um bom gestor, não é um bom administrador, não é um bom governante. Ele não é um sujeito que gosta de sentar, ouvir técnicos de ministério para tomar uma decisão de rumo de país e acompanhar os reflexos daquela tomada de decisão. Ele não gosta de governar em si. Ele gosta do microfone do presidente da república e fica utilizando esse microfone para criar crises sistemáticas, justamente para esconder a sua incompetência na parte da administração. Então, a crise, a instabilidade, já está causada, né? O desastre econômico já está aí para todo mundo ver, né? Que a reforma tributária é um dos maiores reflexos disso, né? Agora, a gente precisa da solução, do remédio para isso, que é o impeachment. E para isso, a gente precisa da sua participação, da sua divulgação, para todo mundo que você conhece, a manifestação do dia 12 de setembro. 12 de setembro, às 12 horas, estaremos no MASP, Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, Livres, parte do Partido Novo também, que está defendendo o impeachment já, estaremos nas ruas. Todos serão bem-vindos, independentemente de partido político, independentemente de quem é a sua terceira via, o seu candidato em 2022, você será bem-vindo, porque esse não é um debate eleitoral, esse é um debate sobre a sobrevivência do nosso país. Mais um ano desse sujeito na presidência da República pode causar um estrago do tamanho de um canhão, né? Então, vamos para a rua, dia 12 de setembro, estamos contando com a sua participação. Transcrição e Legendas Pedro Negri